Opa pessoal, Rafael aqui. Como vocês já podem ver no título, o tema do vídeo de hoje é como você pode trabalhar daqui do Brasil para empresas de outros países e receber aqui em dólares, em euros. O salário aqui que eu estou falando, em média, gira em torno de uns 3 mil dólares. Na cotação do câmbio atual, a gente pode colocar aí um salário acima de 15 mil reais. Então, pô, é um ótimo salário e pode ficar tranquilo. Isso aqui não tem nada a ver com marketing digital, não estou prometendo dinheiro fácil, não é fácil. Você vai entender aqui ao longo do vídeo. Então, se você tem interesse por esse tema, te convido aí a ficar até o final do vídeo. Acredito que você vai aprender muito e eu vou me esforçar para passar exatamente tudo o que eu sei a respeito do tema. Tá bom? Então, vamos para o vídeo. Bom, vamos lá. Começando. Qual é o propósito desse vídeo? Como eu já te disse, o propósito desse vídeo é te passar informações para que você consiga trabalhar de maneira remota, ou seja, trabalhar da sua casa, do conforto da sua casa, para empresas dos Estados Unidos e da Europa e ganhar em dólares para isso. Receber seu salário em dólares, receber seu salário em euros. Basicamente, você vai fazer isso através de duas plataformas, tá? Então, eu aconselho que você pegue um papel e uma caneta, vá anotando. Eu vou dar alguns tópicos aqui e esse é o caminho perfeito para você conseguir chegar lá e conseguir aí esse salário que eu citei no começo do vídeo. Bom, primeiro, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de duas plataformas. Uma é chamada Toptal e a outra é chamada Lionbridge. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, eu vou estar deixando o link aqui na descrição dessas duas plataformas. E se você estiver vendo esse vídeo no meu blog, eu também estou deixando aí no guia do blog o link para essas duas plataformas. Basicamente, o que são essas plataformas? Tanto a Toptal quanto a Lionbridge são empresas globais. Então, são empresas que contratam pessoas do mundo todo e prestam serviço para diversas grandes empresas. Então, se você entrar no site deles, você vai ver empresas gigantescas. Então, você vai ver que a Toptal presta serviço para o Airbnb. Então, o Airbnb tem um serviço entre o contato com a Toptal. A Toptal tem uma rede de profissionais que estão ali para atender as demandas deles e você ganha dinheiro por isso. Você ganha dinheiro por prestar serviço para outras empresas. É basicamente isso. Lionbridge é a mesma coisa. Qual a diferença da Toptal para a Lionbridge? A Toptal é uma plataforma que eu recomendo para quem, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, para quem trabalha com programação. Então, aí dentro de programação você pode dizer, ah, eu sou desenvolvedor e aí tem várias linguagens, então eles aceitam desenvolvedores de várias linguagens. Eu não sou desenvolvedor, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas tem dois ótimos canais aqui no YouTube. Anota isso também, tá? Tem dois ótimos canais aqui no YouTube, que eu também vou estar deixando o link, que falam muito bem sobre o processo seletivo de você como desenvolvedor entrar na Toptal. Então, esses dois canais. O primeiro é o canal do André Rio, eu vou estar deixando o link na descrição. O segundo é o canal do Tullio, do Dev Plano. Ele também tem uma série de vídeos muito bacanas sobre trabalho remoto, como você pode trabalhar remotamente como desenvolvedor para a Toptal. Então, aí dentro de programação você pode ter pessoas que trabalham, por exemplo, com animação, pessoas que trabalham com desenvolvimento de games, pessoas que trabalham com desenvolvimento web. Web, então vai. E aí vai. Na Lionbridge você tem serviços um pouco menos técnicos. Então, na Lionbridge você também vai encontrar serviços voltados a desenvolvimento, etc. Mas você tem serviços, por exemplo, de criação de conteúdo para empresas do exterior. Então, para isso você não precisar. Eu não sou programador. Tudo bem, tem a Lionbridge. Você pode começar com criação de conteúdo, você pode começar com tradução. Os salários vão ser os mesmos do que um desenvolvedor na Toptal, por exemplo, que ganha, sei lá, 3 mil dólares, 4 mil dólares. Não, obviamente não. Como os serviços prestados na Lionbridge são um pouco menos técnicos, um pouco menos especializados, e, consequentemente, mais pessoas são aptas a fazer aquilo, o salário tende a ser um pouco menor. Mas, mesmo assim, é um salário muito bom para quem, por exemplo, está na quarentena e está precisando começar a trabalhar. Então, eu estou falando aí no salário de 800 dólares, 1 mil dólares. Então, assim, não é um salário ruim se você considera o câmbio atual. Por exemplo, levando em consideração o dólar 5,20, a gente está falando de salário aí de 5 mil reais. Mas, poxa, tem empresa aí que você trabalha como trainee e você não consegue nem tirar isso, entendeu? Você entra tirando 3 mil reais. Enfim. E você pode estar se pensando, pô, mas eu não sei nem programação, eu não sei design. Por que eu falo esses dois principais tipos de serviço, esses dois nichos? Porque, com experiência nos clientes que eu tenho, aí eu vou explicar o que é que eu faço. Basicamente, eu ajudo na corretora que eu trabalho, eu presto serviço para essas pessoas na hora do recebimento dos dólares, na hora do recebimento dos euros. Então, a gente abre uma conta para essas pessoas, para essas empresas, para essas pessoas que prestam freelancer, e aí elas conseguem receber os dólares aqui no Brasil, e a gente faz a venda desses dólares, a venda desses anos e transfere os reais para a sua conta. Basicamente isso. E, com base nesses vários clientes que eu atendi, eu vi que o fluxo, o nicho que eles trabalham, basicamente são serviços de programação ou serviços de design. Mas, assim, em sua grande maioria, são serviços de programação. Ali dentro de programação, você tem de animação, pessoal que trabalha com animação, pessoal que trabalha com desenvolvimento de games, pessoal que trabalha já... E aí vai em várias linguagens, né? Java, React, etc. Você, obviamente, não precisa exclusivamente, como eu disse, ser dessas funções. Você pode tentar na Lionbridge um serviço um pouco menos específico. Mas, de toda forma, eu recomendo que você... Se você realmente tiver interesse nessa carreira, ou você é uma pessoa que tem interesse por programação, eu vou estar deixando um link aqui na descrição também, de dois cursos que você pode fazer, tanto de design, quanto de programação, caso você queira se especializar nesses temas. Tá. Então, qual é o processo, basicamente, para você entrar na Lionbridge, na TopTown? Depois de se inscrever no site, evidentemente, é tudo bem simples, você tem uma parte de... uma entrevista no onboarding, tá? O inglês é fundamental, tá, pessoal? O inglês é fundamental para entrar nessas plataformas, até porque você vai estar trabalhando diretamente com empresas de fora. Então, a língua que você vai usar para se comunicar é o inglês. Então, se o cliente está te fazendo uma demanda, e você não entende, ou você não sabe explicar para o seu cliente o que você está fazendo, fica complicado. A mesma coisa para você se comunicar com a sua equipe. Como você vai ter uma equipe de várias pessoas, de diversos países, a língua padrão, né, para se comunicar é o inglês. Então, por isso que tem essa entrevista de inglês, tem, tá? E o inglês é... eles pedem o inglês fluente. Então, realmente, é um quesito. Eu sei que muita empresa pede, ah, tem que ter inglês. E você mesmo sem inglês consegue entrar. No caso da TopTal e da Lionbridge, não. Você precisa ter um... um inglês fluente. E se você for no canal, tanto do Túlio, quanto no canal do André, ou conversar com qualquer outra pessoa que foi meu caso, que já prestou serviço para a TopTal, você vai ver que, realmente, o inglês é algo levado muito a sério lá. Bom, aqui... Para a nossa sorte, né, a gente vive na área da informação. Então, existem diversas maneiras de você aprender inglês hoje em dia. Você pode aprender inglês aqui, através do YouTube. Você pode aprender inglês através de cursos online, que já não são mais tão caros quanto, por exemplo, você fazer uma escola presencial de inglês. Então, assim, existem diversas possibilidades, tá? Bom, basicamente, depois que você vai fazer esse onboarding, você começa, efetivamente, a pegar as demandas da TopTal, pegar as demandas da Lionbridge, e você vai ganhar seu salário em cima disso. Resumidamente, é isso. Como eu disse já, eu recomendo fortemente, caso você seja desenvolvedor, acompanhar o canal do André Rio e do... e do Túlio, do DevPlanet. Se você também está com dúvida, dá uma... vai no seu LinkedIn, se você tiver LinkedIn, vai no seu LinkedIn, dá uma pesquisada por TopTal, e vê quantas pessoas que estão perto de você trabalham com essas plataformas. Ou TopTal ou Lionbridge. Dá uma conversada com elas. Eu tenho certeza que isso pode te esclarecer muita coisa. eles podem te esclarecer muita coisa sobre o atual processo seletivo, sobre como funciona a entrevista atualmente, algumas dicas para passar nos testes. Então, assim... E na parte do recebimento, para finalizar esse vídeo, como você pode receber seu dinheiro aqui no Brasil, você pode receber através do seu banco? Pode. Mas eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Ah, Rafael, é porque você trabalha com isso. Obviamente que você não vai recomendar um concorrente. Não, não é por causa disso. Obviamente que eu não quero sair recomendando meu concorrente, mas os bancos, eles cobram muito caro nesse recebimento através de moeda estrangeira. Então, a gente está falando aí, às vezes, de um spread de 3%, um custo de contrato de câmbio de 300 reais. Então, assim... Eu aconselho que você busque alguma corretora de câmbio. Da mesma forma que quando a gente fala de investimentos, é sempre recomendado que você busque uma corretora de investimentos. Porque eles oferecem um serviço que, muitas vezes, o banco também oferece, mas oferece muito mais caro, com atendimento muito pior. Então, eu recomendo, para você ter menos dor de cabeça, vai na corretora de câmbio. Eu já tenho uma série de clientes que tiveram certos problemas com recebimentos através de alguns bancos. Então, também estou deixando aqui, caso você tenha interesse, um link na descrição para você entrar em contato comigo, caso você tenha demandas de recebimento também do exterior e precise de uma ajuda nesse sentido. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Basicamente, o que eu queria falar hoje era sobre esse processo de trabalho remoto. o vídeo já está um pouco mais longo do que eu imaginava que fosse. Mas espero que tenha te ajudado, que tenha esclarecido algumas coisas. Eu sempre costumo deixar vários links complementares aqui na descrição do vídeo no YouTube. Se você já estiver vendo esse vídeo no meu blog, mais simples, porque todos os links eu vou estar deixando aí. é isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!